A CPI da Poluição Petroquímica recebeu o ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que há 20 anos vem acompanhando os efeitos da poluição em moradores de bairros da Zona Leste que vivem próximos ao polo de Capuava, em Mauá. Durante seu depoimento, Carlos Bocuí defendeu que as indústrias localizadas no polo precisam adotar um plano de controle de emissões como uma das soluções para começar a diminuir a poluição na área. Um plano de controle significa avaliar todo o sistema de produção e significa também avaliar o sistema de controle, de modo que você tenha uma solução mais estrutural do problema. O mais importante de um plano de controle é você manter o elemento de controle social sobre os desdobramentos. Então, o que é importante é que a sociedade civil, os vereadores, a comunidade local, elas participem ativamente do processo, se informando dos avanços, de modo que você tenha um meio de auditar o processo de forma permanente. Isso garante eficiência no processo. O ambientalista ressaltou também o papel da CETESB nesse processo e questionou a atuação do órgão frente a este problema, envolvendo o polo petroquímico de Capuava, localizado em Mauá, no limite com São Paulo. A CETESB tem a atribuição de controlar a poluição. Essa é a atribuição, a lição de casa que ela deve fazer. Se ela não está fazendo isso direito, a gente tem que verificar por que ela não está fazendo direito. Se ela é uma agência de controle que não atende à modernidade, ela tem que ser remodelada. Então, nós temos que não só tomar cuidado com a poluição, mas também cuidar dos elementos que são a nossa salvaguarda, os instrumentos de gestão responsáveis pelo controle e sua eficiência. Já a subrelatora da CPI, vereadora Sandra Tadeu, questionou a omissão de órgãos de controle como a CETESB em analisar o polo, já que o problema envolvendo a saúde da população do entorno vem sendo registrado por pesquisadores desde 2002. Essas pesquisas já foram feitas há 20 anos e nada foi feito. Problemas existem e alguém está falhando nessa questão. Se é a CETESB, se é o governo, se é o sistema, eu acho que tem que ser resolvido. Para o presidente da CPI, vereadora Alessandro Guedes, a CETESB deve cumprir o papel de fiscalizar essas indústrias e afirmou que o órgão será convocado para depor na comissão. A CETESB é o órgão responsável de fiscalizar essa poluição, fiscalizar os componentes químicos, as partículas deles que são jogadas na atmosfera. Nós vamos convidar a CETESB para entender qual é o trabalho que está sendo realizado e quais as penalidades eventuais e exigências que ela tem feito quando constata a poluição gerada pelo polo. Mas, de fato, ficou claro, a responsabilidade dela é ímpar, junto à saúde das pessoas. Porque se o órgão fiscalizador falhar, pessoas morrem.